Olá pessoal, tudo bem? Não, André Bona não deixou o cabelo crescer e não passou batom. Eu sou a Júlia Mendonça, eu sou planejadora financeira e também tenho um canal aqui no YouTube com o mesmo nome, Júlia Mendonça. Muito prazer e espero que vocês gostem. Vou começar falando sobre um dos fatores que mais influenciam nos nossos investimentos, a nossa capacidade de poupança mensalmente. Você até pode ter a melhor rentabilidade, pode deixar o seu dinheiro investido no mesmo lugar por anos e anos, mas se você investe muito pouco, não tem como esperar milagre. Mas então como aumentar essa capacidade de poupança? Como conseguir juntar mais dinheiro sem ter que passar por privações? Essa é uma das perguntas que os investidores mais se questionam. Como conseguir juntar mais dinheiro sem ter que ficar sofrendo, sem ter que ficar passando fome ou cortar o lazer? Então vou te dar uma luz. Você precisa saber o que realmente importa pra você. Quais são os seus valores pessoais? Uma das dicas que eu dou é saber dar valor ao que realmente importa. Existem coisas que custam muito caro e que pouco influenciam na nossa vida. Porém outras são muito baratas ou de graça até e dão um valor muito especial, dão um significado muito maior na nossa vida. Um exemplo claro disso é a academia. Você até pode ser sócio da melhor academia da sua cidade e pagar uma fortuna nela. Porém vale a pena se você utiliza ela no máximo duas vezes na semana e somente para a esteira, não usa mais nada, não frequenta nenhum tipo de aula? Não vale, né? Acaba sendo um valor muito alto, um preço muito caro a ser pago por algo que não vai te trazer um benefício tão grande assim. Agora se você é rato de academia, adora emalhar, curte as aulas, puxa ferro, tem personal trainer, sim, isso é um grande incentivo. Você participar de uma estrutura legal, você está num lugar bacana, aí sim o preço não vai fazer tanta diferença assim em questão em relação ao seu bem-estar. Esse é apenas um exemplo e isso pode ser incrementado em todas as áreas da sua vida. Você tem um carro caro que consome bastante das suas finanças e você mal usa ele? Já pensou em começar a ir a pé para o trabalho, se você mora perto, ou até mesmo de Uber e economizar uma grana? Você gasta muito nas refeições que você faz do seu trabalho? Já pensou em começar a levar de casa? Além de deixar a sua opção mais saudável para o seu lanche, você vai acabar diminuindo bastante esse custo. O que eu estou querendo dizer é que não é tão difícil assim fazer pequenos ajustes, pequenos cortes no orçamento que vão te ajudar a poupar mais todos os meses. O que você precisa sim é ter um planejamento financeiro das suas contas, nem que seja por um único mês você faça um planejamento financeiro de quanto você está gastando. É muito comum para quem já tem bastante experiência nos investimentos não dar tanta atenção assim para esse tipo de coisa, porque afinal já sabe que consegue poupar maior quantia X, já sabe que pode se dar o luxo de fazer tais atividades no seu dia a dia sem interferir nos seus investimentos. Então acaba não levando tão a sério assim pequenos cortes, pequenos ajustes no orçamento. Quando já sabemos o quanto podemos poupar e gastar todos os meses, acabamos negligenciando algumas coisas e não percebemos que poderíamos estar poupando um pouco mais com pequenas atitudes, assim como os exemplos que eu mencionei anteriormente e sem poupar mais, ter uma vida um pouco mais tranquila sem perder lazer, sem perder nenhum tipo de diversão, sem se privar de nada. Apenas fazendo pequenas escolhas no dia a dia que vão melhorar a sua qualidade de vida hoje e no futuro. Um último ponto que eu gostaria de ressaltar é, converse com a sua família sobre seus investimentos e sobre o seu dinheiro. Deixe bem claro e peça a opinião de todos sobre o que eles pensam sobre isso, sobre investimentos, sobre poupar, quais são os objetivos que eles têm. Em maioria, o que acontece é que um dos cônjuges assume a responsabilidade pelas finanças do casal e o outro acaba se desinteressando totalmente sobre aquilo, não sabe por quê, não sabe pra quem, não sabe pra onde está indo o dinheiro. Então simplesmente se deixa levar e essa pessoa responsável pelas finanças tem que arcar com todas as consequências e responsabilidades de cuidar das finanças da casa. Com isso, essa pessoa responsável pelas finanças pode acabar se sobrecarregando e até se desestimulando em atingir os seus objetivos financeiros. Então chama a sua família pra uma conversa sincera e honesta sobre quais são os objetivos que eles têm, o que eles pretendem com o dinheiro, o que eles realmente pensam sobre isso. E assim vocês conseguem definir pontos para a sua família, para os objetivos e metas que vocês podem alcançar em curto, médio e longo prazo. Eu garanto que a família inteira junta, pensando em pequenas coisas que vocês podem mudar no dia a dia, como academia, Uber e lanches, vocês vão sim conseguir atingir objetivos muito maiores, vão conseguir atingir os seus sonhos de maneira bem mais tranquila e todos vão se estimular a fazer isso, a se interessarem mais por finanças e serem mais participativos nesse assunto. Então, um resumo do que falamos hoje. 1. Gaste dinheiro com o que realmente importa e corte aquilo que não te traz tantos benefícios assim. 2. Coloque tudo no papel e analise corretamente as suas finanças e aonde você consegue poupar. 3. Converse com a sua família sobre os seus planos financeiros e peça ajuda e a opinião deles. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até...